Pessoal, notícia muito urgente, o ministro André Mendonça e Nunes Marques agem contra a manobra dos demais integrantes do STF. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, foi finalizado o julgamento do idoso Miguel Fernando Ritter, de 61 anos, feito de participação na manifestação do dia 8, com a maioria acompanhando o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que condenou o idoso a 14 anos de prisão e pagamento de multa. O senhor Miguel foi acusado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Então, ao votarem contra a condenação do idoso, Cássio Nunes Marques e André Mendonça citaram a incompetência da corte para julgar o caso. Embora a tese da incompetência do Supremo Tribunal Federal para o exercício do juízo de admissibilidade das denúncias não tenha sido acolhida nos julgamentos realizados no âmbito do plenário virtual, penso que a questão não percluiu e merece reflexão, debaixo e enfrentamento aprofundado neste colegiado, tendo em vista a orientação jurisprudencial sentimentada em sentido oposto, sustento que o direito ao juiz natural previsto no artigo 5º constitui garantia fundamental de que a parte responda perante o juiz competente, limitado aos poderes do Estado que não instituirá juiz ou tribunal de execução. Então, no mesmo sentido, o ministro André Mendonça reforçou a incompetência da Suprema Corte para julgar o caso, e lembrou que apesar de o Sr. Miguel ter sido preso nas dependências do plenário do Senado Federal, nenhuma arma ou objeto relevante foi encontrado com ele. Então, pessoal, em voto contra a condenação de réu do 8º do 1, Marques e Mendonça citam a incompetência do STF. Deixe seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.